Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, No momento em que Portugal, dentro de aproximadamente duas semanas, conhecerá a proposta de Orçamento de Estado, é importante trazer a esta Assembleia as perspetivas que se vão conhecendo para o ano 2017 e como em 2016 foi possível construir as bases sólidas para prosseguir o esforço de consolidação orçamental num quadro de reposição de rendimentos e de fomento do crescimento económico e do emprego. Para o país, para os portugueses, é importante sublinhar que apesar de todos os avisos de tormentas que a oposição vai levantando, as organizações internacionais do FMI ao OCDE, passando pela Comissão Europeia, esperam para Portugal um ano 2017 melhor que este ano que ainda não findou. Mesmo os mais céticos têm vindo a anunciar mais crescimento para 2017 que em 2016, com o particular aspecto que registra uma combinação economicamente virtuosa de reforço do investimento e das exportações. Dizendo mesmo o Banco de Portugal que depois de um ano 2016, onde se registaram eventos extraordinários ou não repetíveis em 2017, a economia portuguesa terá um crescimento robusto das exportações, aumentando o grau de abertura da economia portuguesa com diminuição do desemprego, do déficit das administrações públicas e do rácio de dívida pública no PIB. Não é mais, nunca é demais sublinhar. Se há unanimidade, se há uma unanimidade em todas as análises que se fazem sobre a economia portuguesa, é que 2017 será melhor que 2016, com mais crescimento, mais investimento e mais exportações. Mas estas expectativas não são obra do acaso. Primeiro, tal como o PS sempre afirmou, num país fortemente endividado, com pouca margem para investimento público e privado, a boa execução dos fundos comunitários é um aspecto fundamental. Dissemo-lo em 2011, em 2012, em 2013 e em 2015, alertámos para a necessidade de suportar de forma adequada a transição entre quadros comunitários, mais uma vez como noutros domínios. O governo PSD-CDS falhou. Quer na programação, quer na regulamentação, quer mesmo nos elementos de gestão dos sistemas de incentivos, que não se encontravam preparados para o arranque do Portugal 2020. A baixa execução financeira, quase dois anos depois de ter começado este quadro comunitário, ilustra como o trabalho atempado não foi feito. Deixo mais uma ilustração. As PMEs portuguesas esperaram um ano e meio pelos novos concursos para projetos de internacionalização. Esperaram dois anos por uma decisão e os primeiros pagamentos já foram feitos por este governo em 2016. Dois anos de atraso. E dois anos de atraso sublinhados pelo Sr. Presidente da República ainda este mês de setembro. O PSD e o CDS reclamam por mais investimento, mas aplicam como ninguém o lema. Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Faz como eu não fiz. É caso para dizer, Srs. Deputados do PSD e do CDS, bem-vindos ao Consenso do Crescimento e do Emprego, depois de quatro anos a defenderem o empobrecimento e a austeridade custo-custar. Bem-vindos a este Consenso Nacional. Em 2017 será possível acelerar a execução de fundos comunitários. E depois do trabalho que tem vindo a ser feito, nós podemos mesmo dizer que depois daquilo que este governo tem feito em 2016 para agilizar a execução dos fundos comunitários, e depois de alguns eventos como a paragem da refinaria ou de uma linha de montagem automóvel, 2017 será um ano com mais investimento e mais exportações. Mas será com mais investimento e mais exportações por uma opção política deste governo e daquilo que está inscrito como prioridade política no programa do governo e no programa eleitoral do Partido Socialista. Não é um ano com mais investimento, infelizmente, porque em grande medida a herança deste governo foi uma execução de fundos comunitários parado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, O Partido Socialista e o 21º Governo Constitucional apresentaram sempre o investimento e a promoção da integração das empresas portuguesas nas cadeias de valores internacionais como uma prioridade política. O PS reafirma a sua confiança num país que cria oportunidades de investimento e criação de emprego, com mais valor para o trabalho e para o capital, recusando a fatalidade do empobrecimento e da erosão dos direitos de trabalho e da base fiscal como única forma de sobreviver aos desafios que o país enfrenta na economia global e na pertença à área do euro. Sem o trabalho orientado, plasmado no programa de governo, plasmado no programa nacional de reformas, plasmado no programa de estabilidade, plasmado nas grandes opções do plano para o orçamento e para o ano 2017, Portugal continuará na senda de criar condições para criar riqueza, investimento e emprego neste país. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou aqui as GOPS, mas nós também sabemos que estas GOPS, essas grandes opções do plano, são a contradição com aquilo que o PSD e o CDS propunham no programa de estabilidade 2015-2019. Nesse programa de estabilidade era mais uma vez proposto o corte de pensões e era mais uma vez proposto um ritmo de reposição de rendimentos mais lento daquilo que este governo está a executar. O PSD precisa de pessoas e de investimento e no PS nós temos uma vantagem. Não precisamos de fazer oposição a nós próprios. Sempre dissemos que há outro caminho e no PS temos essa vantagem. Podemos fazer aquilo que dissemos cumprindo o que prometemos aos portugueses, cumprindo os acordos firmados com os nossos parceiros e cumprindo os compromissos internacionais do Estado português. Este é o programa do governo, este é o programa do PS e é essa a alternativa que os senhores não querem reconhecer que está a ser implementada neste país. Mas bem-vindos ao consenso sobre o investimento, criação de emprego e promoção do bem-estar em Portugal. Muito obrigado. Disse. Obrigado. 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 Obrigado.